Sobre toda a terra Tu és um rei Sobre as montanhas E o pôr do sol Uma coisa só Meu desejo é Vem reinar de novo em mim Reinar em mim Com o Teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo que sou Vem reinar em mim Senhor Sobre o meu pensar Tudo que eu falar Faz-me refletir A beleza que há em Ti Tu és para mim Mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reinar em mim Com o Teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo que eu falar Reinar em mim Reinar em mim Sobre o meu pensar Tudo que eu falar Faz-me refletir Faz-me refletir A beleza que há em Ti Tu és para mim Tu és para mim Tu és para mim Mais que tudo aqui Com o Teu poder Com o Teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo que eu falar De tudo que sou Reinar em mim Me refletir 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 Amém.